Oi meninas e meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje aqui em casa nós vamos fazer aquela faxina, faxina nos quartos e organização no resto da casa. E vou mostrar pra vocês também um item que eu comprei pra casinha, gente, uma lindeza. Então se você quer assistir isso tudo, já vem comigo, não esqueça de dar aquele like pra ajudar, que é muito importante, que eu sei que vocês assistem o vídeo, mas vocês não clicam no like e é muito importante pra gente, tá bom? Não esqueça de verificar também se é inscrito no canal, se não for se inscreva e quem já é inscrito, agradeço, sejam bem-vindos todos. E também não esqueça de ativar o sininho, pra que todos os vídeos que eu coloque aqui vocês sejam notificados e vocês não percam nada o que estiver acontecendo aqui, tá bom? Então gente, vem comigo pra mais um vídeo. Bom gente, aqui na sala tá assim, olha. Eu vou trocar essas capas da almofada. Eu já lavei o tapete, olha, tá aqui. Ontem eu lavei o tapete, tanto da sala quanto os do quarto, né? Do meu quarto. Porque eu sabia que hoje eu ia dar essa faxina. Então aproveitei e lavei os tapetes ontem pra dar tempo de secar. Aqui no sofá eu vou deixar a manta, mas vou trocar as capas, né? Vou limpar a minha mesa, né? A estante, tá cheia de poeira. Vou passar pano no chão, vou varrer, né? Minhas plantinhas estão lá fora pra pegar um solzinho da manhã, né? As que precisam. Depois eu trago aqui pra dentro. Aqui, nas minhas plantinhas daqui, ainda não consegui achar uma que fique aqui bem. Como eu já falei pra vocês aqui, não pega muito sol na minha sala. E eu preciso de duas plantinhas pendentes pra poder ficar aqui nesse kitzinho de macramê que eu que fiz. Tem vídeo aqui no canal, tá gente? Se vocês quiserem aprender a fazer esse kit de macramê, tem aqui no canal. Vou deixar linkado aqui. E aqui, e assim a gente vai arrumar a nossa sala, tá? É só colocar mesmo ela organizada. Não vou fazer aquela faxina não, tá bom? E aqui no meu quarto, tá assim, olha, nem arrumei a cama ainda porque eu vou trocar a roupa de cama. Vou trocar isso tudo, capa de travesseiro, vou limpar o ar-condicionado, as prateleiras, a cabeceira da cama, aqui também, né? Vou limpar tudo, tirar pó e chão, né gente? Passar pano no chão, varrer, deixar bem limpinho. Vou abrir aqui a janela. Então, já vou começar aqui, vou começar pelo meu quarto, que eu gosto de começar pelo quarto e depois eu vou pra sala. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Tchau, 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 gente. Gente, quando a gente faz faxina em casa, a gente não pode esquecer de limpar os rodapés, né? Porque esse meu rodapé, ele não é embutido na parede, ele tem esse sobressalto, né? Então, sempre fica poeira aqui, né? Então, eu gosto de, pelo menos quando eu dou faxina no quarto, eu passo o cife junto com um paninho. Eu tava limpando com um pano de cor, né? Mas eu prefiro com um paninho, aí eu peguei um paninho branco, que ajuda mais ainda. Aí fica úmido assim, mas daqui a pouco ele fica branquinho. E a mesma coisa são os interruptores, né? Interruptor, tomada, né? Então, eu gosto sempre de tá limpando, porque fica amarelado, né? Fica sujo. Prontinho, gente, olha. Tudo limpinho. Ó, limpei as prateleiras. O ventilador também eu limpei. Eu até desliguei agora, porque eu liguei um pouquinho pra ele secar as paz, né? Limpei o ar-condicionado também, só não mostrei pra vocês, senão vai ficar muito grande o vídeo. Olha, coloquei os tapetes aqui que eu tinha lavado, tá vendo? Todos aqui. Olha como o chão ficou limpinho, gente. O rejunte não clarei aqui, porque o meu marido colocou rejunte cinza chumbo. Mas eu pretendo aí, futuramente, até trocar esses rejuntes da minha casa toda, né? Porque é tudo assim, branco com esse rejunte escuro. Então, eu tô querendo clarear esse rejunte. Eu acho que vai ficar super legal. Então, olha, gente, o quarto está perfeito. Mas agora, pra finalizar, que eu gosto muito, eu vou passar aqui, olha, bambu, tá vendo? Esse home spray que eu amo. Passar na cama, fica um cheiro maravilhoso. Eu adoro essa essência de bambu. Amo home spray, água de tecido, sabe? Coloco em tudo, na cortina. É bom até pra desamassar um pouco as partes que ficam da cortina, né? Aí dá um outro aspecto à limpeza, à faxina, sabe? Coloco aqui no tapete também. Eu amo. Fica aquele cheiro de limpeza mesmo, sabe? Quem é que sente cheiro de limpeza? Ah, eu amo. Cheiro de faxina, de limpeza. Bom, gente, agora a gente estava fazendo aqui, olha. Hoje é dia de quê, Vinícius? Faxina. Faxina no quarto do Vinícius. Já arrastamos essa cama. Tiramos a cama auxiliar. Aí agora ele está limpando. Olha, um dia de faxina aqui no quarto dele. E ele está ajudando. Quer dizer, ele está fazendo a faxina e eu ajudando, né? Os papéis trocaram aqui. Aí durante a semana a gente só conserva, né, Vinícius? Aham. E hoje a gente está tirando aí para poder... Quer dizer, hoje é um dia de semana, né? É, hoje é. Hoje é quinta-feira. E a gente está tirando para fazer essa faxininha aqui. Então pode continuar, Vinícius. A gente está tirando para fazer essa faxininha aqui. A gente está tirando para fazer essa faxininha aqui. Então, gente, eu deixei o Vinícius lá, como vocês viram, né? Arrumando o quarto dele, passando o aspirador de pó lá. Eu já tirei a cama auxiliar. Já virei, já tirei tudo e deixei ele passando o aspirador lá para tirar as poeiras, né? Teia de aranha, que sempre tem, né? Então eu deixei ele lá e estou vindo aqui para a sala. Aí aqui na sala eu vou fazer aquela arrumação básica. Não vai ser faxina, faxina. Vai ser bem organização mesmo. Mas antes disso, eu quero falar duas coisinhas com vocês. Toda vez que eu arrumo aqui a casa, me pergunto. Ah, mas Viviane, por que você não arruma o seu ateliê também? Porque o meu ateliê fica aqui na frente da minha sala, né? E é o seguinte, gente, quando eu faço faxina, eu faço faxina por setores. Hoje vai ser a faxina dos quartos, né? A sala vai ser organização, não vai ser faxina. A cozinha também é organização e o ateliê também. Eu só deixo assim para fazer faxina, principalmente no ateliê. Eu vou mostrar aqui para vocês. Principalmente no ateliê, um dia específico só para o ateliê. Por quê? Porque o ateliê, gente, tem muita coisa. Muita coisa miúda, muita coisa pequenininha, que eu preciso ter um dia só para poder limpar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, aqui atrás de mim, vocês já estão vendo? Olha, é muito feltro. Está vendo? É muito tecido aqui embaixo. Então, eu tenho que limpar um dia só. Olha, eu tenho as prateleiras, está vendo? Eu tenho minhas linhas, eu tenho minhas caixas. Olha, isso tudo. E eu estou pretendendo tirar um dia só para o ateliê, porque eu também quero mudar os móveis do ateliê. Eu quero deixar uma parte só de ateliê e a outra parte eu quero fazer de escritório para mim. Então, vamos ver se vai dar certo o que eu pretendo fazer. Aí eu vou mostrar tudo para vocês. Mas hoje só vai ser isso mesmo, a faxina nos quartos, no meu quarto, que vocês já viram, e no quarto do Vinícius, que a gente está começando agora. Aí eu vou mostrar aí, intercalado, o quarto do Vinícius e a sala aqui, tá? Para a gente poder terminar a faxina de hoje. Aí outro dia eu programo a faxina da sala, faxina da cozinha e faxina do ateliê. Então, eu setorizo as faxinas, porque assim eu consigo deixar a casa sempre organizada, sempre limpinha, minha casa não fica bagunçada, fica sempre organizada e faxinada, né? Então, eu faço isso agora e deu super certo para mim. Tá? Então, vamos lá arrumar essa sala. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisa super legal que eu comprei aqui, que eu quero que vocês vejam. Então, gente, eu deixei aqui na minha mesa, olha, da sala, para poder mostrar para vocês essas duas lindezas. Olha, duas panelas, tá? Mas são panelas refratárias. Só vai ao forno, não vai à boca do fogão, tá? Eu comprei elas na Avon, olha. É muito pesada, tá vendo? Olha a cor dela. É meio um vinho, né? Meio um roxo. Olha, olha o tamanho dela. Se eu não me engano, ela é de 3 litros. Depois eu vou verificar aqui para vocês. É, 3 litros. Acabei de ver aqui. Ela é bem grande, olha. E eu comprei duas. Ela pode ir ao forno. Se eu não me engano, ao micro-ondas também pode. Depois eu vou confirmar para vocês, tá vendo? Olha, é de vidro. Vidro refratário. Tipo aqueles Marinex, né? Então, a gente pode levar ao forno e colocar na nossa mesa posta para a gente ter uma mesa bem bonita, né? Bem trabalhada. E, gente, quando chegou... Porque na revista da Avon, esse material aqui é de outra cor. É uma cor bem mais clara, sabe? Bem mais lilás, coisa que eu amo. Quando veio, veio essa cor assim. Mas, gente, a princípio eu não gostei muito. Mas depois eu amei. Por quê? Porque eu tenho esse conjunto de taça. Que é exatamente a mesma cor, a mesma tonalidade. Se vocês repararem aqui, onde é mais escuro, é a mesma tonalidade da panela. Então, imagina, essas duas panelas ou uma aqui na mesa, né? Com a mesa posta, com uma galinhada ou com uma macarronada e as taças com suco, com água. Olha que coisa linda que vai ficar. Olha que coisa linda que vai ficar. Bom, eu escolhi aqui todas as almofadas, olha, em preto e branco, pra combinar com a manta. Aí vai ficar algum tempo, depois eu tiro de novo, coloco outras capas. E aí a gente vai mudando a nossa sala dessa forma, né? E aí a gente vai mudando a nossa sala, né? E aí a gente vai mudando a nossa sala, né? E aí a gente vai mudando a nossa sala, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Your picture's gonna bring it home to me again The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store I wanna take it all and I'm falling The city's skate by night Wanna catch my photos where you go Every corner twice as bright They'll be my treasures forever When I can't hold you tight I'll see the Stockholm lights 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 Então gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É como eu falei pra vocês A gente não precisa se matar pra fazer a nossa faxina em um dia só Vocês viram aí, eu fiz os quartos A sala quase foi uma faxina Mas foi mais uma organização E agora eu vou pra cozinha Pra poder fazer almoço Pra poder fazer tudo E lá eu organizo a cozinha Mas aí vai ser no próximo vídeo Então gente, espero que vocês tenham gostado muito Não esqueçam de deixar aquele like Tá bom? Não esqueça também de ativar o sininho E também de me seguir lá no Instagram Gente, Lardavinha também lá Então a gente interage mais por lá Tá bom? Então gente, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau